Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Tony da BR Tratores para apresentar mais uma oportunidade de um equipamento aqui, uma retroescavadeira. Tony, obrigado aí pela... Olá pessoal, tudo bem? Vamos apresentar então uma retroescavadeira aqui, ano 2012, é uma Caterpillar 416e, tração 4x4, pneus com 80% de vida útil, máquina totalmente revisada, é só pegar e pôr para trabalhar no serviço, máquina está ótima. Estava me falando ali, vocês trocam óleo, filtro... Óleos, filtros, alguns vazamentos que tinha de cilindro hidráulico foram corrigidos, parte de embuchamento também está 70% no geral. Entendi, e essa é uma 4x4? 4x4. Máquina com a pintura ainda original, de fábrica. Aí fica oportunidade para você que está de longe, dar uma olhadinha aqui em vídeo na máquina, entender que a máquina existe, está aqui na BR Tratores, está em Curitiba, Paraná, fácil acesso, aqui a linha verde, né? Antiga BR-116. Exatamente. É um passadendo em Curitiba aqui, fácil acesso, então quer vir dar uma olhadinha, tomar um café com eles aqui? Pode vir, que a loja existe, vai fazer um bom negócio. Vou mostrar um pouquinho da parte interna. aqui. Vou abrir aqui o painel aqui. Olha lá. Vou entrar aqui para mostrar para vocês. Está aqui, mais uma oportunidade. Qual que é o preço dessa máquina, Tony? Essa máquina hoje está para 220 mil reais. Isso. Vocês têm opção de entrega, como funciona? A gente fechando o negócio, a gente tem parceiros aí que fazem frete, podemos até entregar para o cliente também. Maravilha. Então não perde tempo, entre em contato com o Tony aí, caso tenha interesse na máquina nesse padrão e faça um bom negócio. Já se inscreve no canal, deixa aquele like. Agradeço a você que sempre está por aqui prestigiando o nosso trabalho. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Obrigado.